Caçada! 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 Eu entro aqui muito rapidamente. Boa noite, Maurício Canedo também. É bom estar com vocês aqui, nem que seja só uns poucos minutos. E eu entro, na verdade, para falar um pouco também da questão da memória, da memória dentro do Vasco, da memória na nossa história política do Vasco. E a gente sabe que aqui no Casaca a gente escuta o que aconteceu. E não percam todos os vascaínos que nos escutam, mesmo aqueles que nem sempre concordam, ou pelo menos acham que não concordam com a gente. Não se esqueçam do nosso passado, não se esqueçam dos fatos, não se esqueçam dos momentos, como estávamos. A gente não pode esquecer também que o nosso primeiro turno é o que está sustentando o Vasco, nesse momento ainda não estar numa situação horrível. Não se esqueçam também que o Vasco é muito mais, infinitamente maior do que o nosso futebol profissional, ainda que seja realmente o nosso carro-chefe, muito importante, mas o Vasco é muito mais do que isso. O Vasco também é uma escola, o Vasco também são os esportes amadores, o Remo. Então, a minha fala aqui, nesse finalzinho de programa, é para lembrar também as pessoas que estão assistindo a gente, não só do nosso posicionamento como casaca, de sempre levar a informação e de combater as mentiras que saem sobre o Vasco. Infelizmente, muitas pessoas, muitos vascaínos, acreditam, acreditaram e foram iludidos durante anos e anos por mentiras que constantemente foram divulgadas e, como a gente sabe, algumas vezes, as mentiras que são contadas repetidas vezes, com muita ênfase, acabam parecendo verdade. Muitas pessoas compram como verdade, mas a gente sabe que não é. Então, o meu recado inicial, que é também o meu recado final, era esse. e a gente continua com todo o amor e toda a força possível, lutando pelo nosso clube de regatas Vasco da Gama, que, nesse momento, vive essa tempestade, mas que, como todo bom navegante, vai saber sair, vai saber se livrar desse momento ruim. E a gente vai estar junto, jamais abandonando a nossa caravela. E é isso aí, Maganha, é isso aí de Noel, uma boa noite para todos que assistiram o Casaca e espero que, numa outra vez, as minhas aulas me deem mais trégua para eu poder participar um pouquinho mais. Um beijão! Tchau, tchau, tchau!